vocês fazerem perguntas, tá? E eu tenho duas questões que eu gostaria de resolver com vocês, tá? Então, eu vou começar a aula, temos só 22 pessoas, 25 a 23 agora, espero que entrem mais. Bem, eu vou colocar um resumo do que a gente viu ontem, a gente viu ontem de uma maneira bem mais mais robusta, vamos dizer assim, mas aqui a gente vai botar apenas um resumo, tá? E aqui eu vou colocar um exemplo qualquer, tá certo? De qualquer grandeza que seja vetorial, certo? Que seja qualquer grandeza vetorial. Então, se você tem dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, então você tem um vetor aqui A, você pode desenhar esses vetores em qualquer lugar, tá? Você pode desenhar em qualquer lugar, basta que eles estejam na mesma direção e no mesmo sentido. E aqui você tem o vetor B, desculpa, desculpa, é o vetor B, tá? É o vetor B, aí eu vou chamar de vetor soma vetorial, a soma vetorial eu vou chamar de S. Então, sempre vai, S vai ser a soma vetorial de A mais B, sempre vai ser isso. Não importa qual é a direção, qual é o sentido, a soma vetorial a gente representa assim. Agora, para a gente calcular o módulo, então o módulo, aí eu vou tirar somente essa setinha de cima, não vou botar mais aqueles dois tracinhos do lado, para facilitar, tá? Então, o módulo dessa soma vetorial vai ser, deixa eu pegar uma cor aqui, melhor, vai ser S, nesse caso, vai ser o módulo de A mais o módulo de B. Então, acabou. Então, um exemplo, um exemplo, um exemplo bem simples, vamos utilizar o deslocamento, por exemplo. Um exemplo bem simples, que é uma grandeza vetorial, que é você se deslocar um vetor 4 metros, tá? Você tem o vetor, esse é o vetor A, e você se deslocou 4 metros, e você tem o vetor B, você se deslocou 3 metros, o vetor B, desculpa, gente, esse era muito bom. Então, a nossa soma, o nosso vetor soma, você coloca um atrás do outro, ou seja, você vai colocar o vetor A, você vai colocar o vetor A aqui, e vai colocar o vetor B, aonde finaliza o vetor A, você coloca o vetor B. E, como ele tem a mesma direção e o mesmo sentido, o vetor soma, ele vai ter um módulo, nesse caso aqui, você tem o vetor A, você tem o vetor B, você vai ter o vetor soma, que é a soma desses dois vetores, vai ser esse daqui, e o valor vai ser o módulo de A, mais o módulo de B, esse vetor vai ter 4 mais 3, 7. E aqui, eu vou colocar 7 metros, tá? Desculpa, essa vez foi ficado pequenininha também. Beleza? O outro é, em sentidos opostos. Eu vou fazer uma provocação, que é justamente botar, no sentido oposto, ser maior, tá? Então, você tem o vetor A, nesse sentido. Sra. 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 Você tem o vetor B. Eu vou botar com um tamanho maior. Sra. This daí, é a única vez que o módulo dá um módulo negativo, tá? E não existe módulo negativo, tá? Então, você pega e o vetor A soma, a soma vetorial sempre é A mais B. Vetor A mais B, eu estou somando os dois vetores. Mesmo que eles estejam em direção apóstolos, a representação é sempre a soma dos vetores. A representação sempre é a soma dos vetores. Agora, o módulo, nesse caso aqui, eu vou ter que colocar propositalmente o módulo de A menos B, que é a diferença dos dois. O módulo A menos B, ou seja, na hora que você for representar o vetor S, você vai representar ele para a esquerda, mas que é a diferença dos dois módulos. E esse vai ser o vetor S. Professor, pois não. Tem como o senhor aceitar a Bia? Ela está pedindo lá no grupo. Então, pois não. Obrigado, minha filha. Gente, quem puder me ajudar, se a senhora que chegou mais tarde, me ajuda, porque eu não posso ficar olhando o tempo todo, não, tá? Aí eu agradeço muito. Então, vamos pegar um exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. E vamos pegar um exemplo bem diferente, bem diferente mesmo. Eu vou pegar o exemplo de um campo gravitacional, que é um vetor, que é uma grandeza vetorial. Então, você tem um campo gravitacional, que normalmente é massa atrás massa. Então, você tem um campo gravitacional, tá? Um campo gravitacional, tá? Que a gente representa por G, que é a letra que você conhece, que o módulo dele na Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Então, você tem ideia do que é o campo gravitacional. Você tem uma ideia do que é o campo gravitacional. Agora, eu vou colocar uma matéria que vocês não conhecem. Esse é o campo gravitacional. Eu vou colocar uma matéria que vocês não conhecem como sendo um campo elétrico. Um campo elétrico, tá? Vocês não conhecem essa matéria, mas eu vou colocar de qualquer forma. Um campo elétrico. Também apontando aqui para baixo. Campo elétrico. Campo elétrico, que a gente representa pela letra E. Só que o campo elétrico não vai somar com o campo gravitacional. Então, eu vou pegar, vou colocar uma partícula aqui, tá? Uma partícula aqui. Que ela tem duas coisas. Ela tem massa. Essa partícula, ela tem massa. E ela tem carga elétrica também. Ela tem carga elétrica. Só que a carga elétrica dela é negativa, tá? Carga elétrica é negativa. Quando a carga elétrica é negativa, aparece uma força elétrica. A força elétrica. A gente vai ver isso no próximo capítulo. Vai aparecer uma força elétrica que é contrária ao campo elétrico, tá? Então, vai aparecer uma força elétrica aqui. E você tem aqui uma força gravitacional, para baixo. Então, nesse caso, a resultante das forças vai ser a força elétrica, mais o vetor força elétrica, mais o vetor força gravitacional. Mas, obviamente, se um, vamos supor, se a força gravitacional, vamos botar aqui a força, o módulo da força, vamos botar um para ganhar, a gravidade vai ganhar. A força gravitacional é 4 N, e a força elétrica, o módulo da força elétrica é 3 N. Então, você tem 4 N para baixo, 3 N para cima. Então, a resultante da força em cima dessa partícula vai ser 4 menos 3, ou 3 menos 4, tanto faz, porque vai ser um módulo, tá? Só que quem vai ganhar é a força gravitacional. Então, vai ser um módulo aqui para baixo. Vai ser um módulo aqui para baixo. Deixa eu botar a laranja. Vai ser um módulo aqui para baixo. Esse daqui é a minha força resultante. E o módulo dessa força resultante vai ser de 1 N. Por isso que eu estou dizendo que não tem lógica esse sinal, tá? Não tem lógica esse sinal, porque você dizendo qual é o sentido do vetor, a direção e o sentido do vetor, acabou. Então, por isso que eu botei o módulo aqui, tá? Porque não tem sentido o vetor ser um vetor negativo, não, tá? Em alguns livros você encontra o módulo ser negativo, indicando que ele está apontando para o outro lado, tá? Mas é só isso, tá? Em nenhum outro exemplo vai aparecer. Por exemplo, direções ortogonais. Então, você tem um vetor aqui. A. Você tem um vetor aqui, B. Você tem aqui um vetor B. E você, para achar... Desculpa, gente. E você, para achar o vetor resultante... Para achar o vetor resultante, você tem que fazer... A gente faz a regra do paralelograma. A gente vai desenhando aqui uma reta paralela ao B, outra reta paralela ao A. Só que aqui é o ângulo reto, né? Então, não tem muito problema, porque a gente vai usar pitágoras de dedo. Então, o comprimento desse vetor... Esse é o nosso vetor soma. Tá? E o módulo desse vetor soma ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser a soma dos quadrados cicatetos. Ou seja, é assim que a gente descobre o módulo do vetor soma. Mas a gente representa o vetor soma como sendo A mais B. Então, a representação, a gente está somando vetorialmente esse vetor com isso. Essa é a representação do que a gente está fazendo. A gente está somando vetorialmente. Agora, se você quiser saber o módulo, como eles são ortogonais, aí a gente utiliza dessa forma, tá? E aqui eu posso usar... Vou usar, deixa eu ver, uma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial pode ser a força. Vamos pegar um exemplo que seja a força. Então, você tem um camarada que está... Aqui tem uma pessoa... Que está sendo puxada... Para cá, por alguém... Está sendo puxada para cá... Para alguém... Com a força... Que chama a força 1. Alguém está pegando o braço da pessoa e puxando para cá. Outra pessoa está puxando... Essa mesma... Essa pessoazinha verde... Está puxando essa pessoa para cá. Então, você tem duas pessoas puxando essa pessoa. Então, você tem dois vetores. Essa pessoa nem vai para cá, nem vai na direção da força do primeiro, na força 1, nem vai na direção da força 2. Você pode fazer esse experimento. Pega uma pessoa e puxa ela de maneira ortogonal. Pega os braços dela, bota em ângulo de 90 graus, uma pessoa puxando o braço dela para cá e a outra pessoa puxando o braço dela para cá. Você pode ver que essa pessoa nem vai para a direção da força 1, nem na direção da força 2. Ela vai exatamente na direção que é uma componente vetorial aqui. Dependendo da força dos dois. Ou seja, então a força resultante... Ela vai nessa direção. Você pode fazer essa experiência. Tem que ter três amigos. Tem que ter um que vai ser puxando, puxado. A pessoa bota o braço para uma pessoa, bota o braço para outra pessoa, de forma que se forme um ângulo de 90 graus. Essa vai puxar na direção de um braço. Essa vai puxar na direção do outro braço, que está a 90 graus. E na hora que os dois puxarem ao mesmo tempo, essa pessoa nem vai na direção de uma, nem na direção da outra. Vai na direção da força resultante. Certo? Força resultante. Essa daqui. E a maneira que você calcular é a força resultante ao quadrado. É Pitágoras, porque aqui é um triângulo retângulo. É a F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado. E você vê o seguinte, que não tem como isso aqui dar negativo. Porque ele é ao quadrado e tal. Aí só quer saber o módulo da força. Sabendo a direção desse sentido, acabou. E, finalmente, a direção qualquer. A direção qualquer de dois vetores, que são puxados. Aí pode ser aquele do barco, né? Você tem um vetor B aqui. Você tem um vetor A puxado. Puxando assim. Então, você tem um vetor A, um vetor B. Então, você usa a regra do paralelograma. Ou seja, você pega uma paralela ao vetor B. Você pega uma paralela ao vetor A. Nesse cruzamento, vai te dar exatamente o vetor Soma. Se o vetor Soma é isso aqui. Você também escreve vetor Soma é igual ao vetor A mais o vetor B. Tudo você, você está fazendo a soma vetorial. Então, você escreve a soma. Agora, quando você vai calcular o módulo, aí nesse caso aqui, S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Mais duas vezes AB, o cosseno do ângulo entre elas. Então, aqui tem um ângulo, teta, entre elas. Duas vezes. Eu não vou fazer essa dedução, não. No outro dia qualquer eu faço a dedução porque, na verdade, é muito bonita, né? A dedução é muito bonita. E você pode pegar e fazer aquele esqueminha do que a gente falou do termo. Vocês vão ver? Pode fazer aquele esqueminha do rio, né? Aqui você tem o rio. Aqui você tem as margens do rio. Aqui você tem um barco. Aqui você tem um barco para ser puxado. E aqui você tem duas pessoas. Uma está puxando aqui, assim. A outra está puxando aqui, assim. Existe um ângulo entre elas. Existe um ângulo entre elas. E a maneira de calcular é você pegar, traçar retas paralelas aqui. Então, você vai ter o vetor soma vetorial aqui. Lógico que eles estão torcendo para esse vetor soma vetorial ser retido. Desculpa, a gente tem um paciente. Acorda no sentido agora. Então, começaram as aulas deles, estão empolgados aí. Bem, aí é o seguinte. O ideal é que você tenha... Lógico, esses caras vão torcer que as componentes desse vetor tenham somente... E a soma seja exatamente essa. Não tenha nenhuma inclinação de acordo com o rio. Ou seja, não tenha nenhuma inclinação aqui. Você não bater no rio. Então, seja exatamente paralelo às margens do rio. Então, você tem aqui... E o exemplo, a gente já deu o exemplo do médico. Vamos botar que os dois são iguais, tá? Vamos botar que os dois são iguais e o ângulo é de 60 graus. Tá um ângulo meio ruim, né? Então, um ângulo... É um ângulo de 45 graus. É um ângulo de 45 graus. Vamos colocar que um esteja puxando com 9 newtons. O outro tá puxando com 9 newtons também. E o ângulo entre eles é 45 graus. Então, o... O módulo da soma vetorial... Então, eu vou botar F. Vou botar F, tá? Vai ser uma força. Então, F ao quadrado vai ser 9 ao quadrado, 81. Mais 9 ao quadrado, 81. Mais duas vezes... 9 vezes 9, que dá 81 também, né? Vezes o cosseno de teta. Vamos botar o cosseno de teta 30 graus. 30 graus. Cosseno de 30 graus é o quê? Raiz de 3 sobre 2, né? Me corrija se eu estiver... Eu nem acordei direito, gente. Me corrija se eu estiver errado. Aí é só fazer essa conta aqui, tá? Aí eu não vou fazer essa conta, não. E depois tem que tirar a raiz quadrada e tal. Então, uma prova, alguma coisa, eu vou botar bem mais simples, tá? E tem mais uma coisa que eu não falei ontem, tá? Que é a decomposição no vento. Então, isso aqui eu queria que vocês presteçam bastante atenção agora, tá? A gente usa seno e cosseno porque no ciclo trigonométrico... Aqui você tem um ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico tem raio 1. Raio unitário 1. 4 e 1, tá? Então, se você desenhar dois eixos aqui no ciclo trigonométrico... Um eixo vertical... E um eixo horizontal... Nesse ciclo trigonométrico... Você vai numa tabela... E você vê... E se você souber esse ângulo... Se você souber esse ângulo... Você sabe esse comprimento... Vou botar outra cor aqui... Você sabe esse comprimento aqui... E você sabe esse comprimento aqui... Na hora que você conhece o ângulo, você sabe esse comprimento aqui. Esse comprimento a gente chama de cosseno de teto. E esse comprimento daqui a gente chama de seno de teto. Existe toda uma tabela, tá? Então, se você for na internet... E pegar aqui, ó... Na internet e pegar... É a tabela... 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 Completa... De seno... E cosseno... Você vai pegar a tabela completa de seno e cosseno... Então, a tabela completa de seno e cosseno... A gente tem aqui... Para cada ângulozinho, ó... Um grau... O seno vale tanto, o cosseno vale tanto... Porque a gente vale tanto... Não sei se está não para ver aí... Porque está muito pequenininho... Dois graus... Aí... Esses valores são conhecidos para cada ângulo, tá? Até 89 graus, tá? Esses valores são conhecidos... Então... Na hora que você tem um ângulo... Esses valores são conhecidos, tá? Para... A hipotenusa aqui... Essa hipotenusa... De raio 1, tá? Para o círculo trigonométrico de raio 1... Esse seno e esse cosseno de qualquer ângulo é um valor conhecido... Então, é interessante a gente usar essa tabela. Por quê? Porque se você pega um triângulo semelhante... Um triângulo semelhante... Que tem o mesmo ângulo dele... É o mesmo ângulo dele... Mas se você multiplicou ele por 5... Aqui é unitário, né? Se você multiplicou por 5... Esse cara vai ficar sendo... Ficar multiplicado por 5, né? Mas lembre-se que... Esse triângulo é semelhante a esse... Então, aqui era seno... Vai ficar 5 vezes o seno... Aqui era cosseno... Então, vai ficar 5 vezes o cosseno... Isso serve para qualquer coisa... Então, se você multiplicar por um número H, por exemplo... Você multiplicar por... Pois não... Alguém quer falar? Se você multiplicar por um número H, por exemplo... Todos os lados desse triângulo... Vai ficar multiplicado por um número H... Vamos multiplicar por um número F... Só para reforçar a barra... Uma força... Então, agora... 1 virou F... Ficou multiplicado por F... E todos os lados ficaram multiplicados por F... Então, esse cara vai ficar F seno de teta... E esse cara vai ficar F cosseno de teta... Por que é importante isso? Porque na hora que você tem uma força... Qualquer... Qualquer força... E você tem um ângulo aqui para a horizontal... Você tem um ângulo para a horizontal... Se você quiser saber qual é a componente dele... Horizontal... A componente dele é horizontal... Vai ser... O módulo dessa força... Vai ser F cosseno de teta... Lembrando que... O cosseno de teta é um valor conhecido na hora que você sabe o ângulo... E a componente vertical... Essa força... Vai ser F... Seno de teta... E eu tenho como provar que a soma desses dois caras... Dá F... Quer ver? Ora... Veja o seguinte... Se eu tenho um triângulo retângulo... Eu estou chamando esse lado de seno... E esse lado de cosseno... E o triângulo... É um triângulo... É... Eu estou com... O raio dele... É um círculo trigonométrico... Então o raio é 1... Certo? Significa que... Se eu pegar a soma dos quadrados dos catetos... É o quadrado da hipotenusa, né? Então significa que... Seno ao quadrado de teta... É esse cateto... Mais... Esse cateto aqui... Que é cosseno... Ao quadrado de teta... É igual a hipotenusa... Só que... A gente está no círculo trigonométrico... Esse lado eu chamei de seno... Esse lado eu chamei de cosseno... São caras conhecidos... Mas se eu somar eles ao quadrado... Eu tenho que obedecer, né? Vai ser igual a 1 ao quadrado... Que é igual a 1... Comparado... E aqui a gente já viu, né? Se eu tiver um vetor aqui... De valor f cosseno... Outro vetor aqui... De valor f seno... E eles são ortogonais entre eles... Como é que eu calculo o módulo do vetor f? É f ao quadrado... Que é hipotenusa ao quadrado... É o quadrado primeiro... Fica f seno de teta ao quadrado... Mais f cosseno de teta ao quadrado... Tá? Então eu fiquei com f ao quadrado... Vou abrir esse parênteses... Vai ficar f ao quadrado... Seno ao quadrado de teta... Mais f ao quadrado... Cosseno ao quadrado de teta... É isso? Cosseno ao quadrado de teta... Muito bem... Ora... Então eu tenho f ao quadrado... Vai ficar... Eu vou botar f ao quadrado na evidência... Vai ficar seno ao quadrado... Mais cosseno ao quadrado... Que é igual a 1... Então eu tenho uma identidade... f ao quadrado é igual a f ao quadrado... Pronto... Eu cheguei na identidade... Mas mostrei que... Se eu somar esse cateto ao quadrado... Mais esse cateto ao quadrado... Vai dar hipotenusa ao quadrado... Então na hora que eu quero decompor... Um vetor f qualquer... A componente horizontal vai ser f cosseno... E a componente vertical vai ser f seno... Tá? Isso é importante... Porque às vezes a gente vai precisar de decompor... Tá? Então gente... Eu vou primeiro... Pedir para vocês assinarem... Agora... Não comece agora não... Não comece agora não... Deixa eu botar aqui... E depois eu vou começar a tirar todas as dúvidas... Que eu sei que vocês têm muitas... Então... Primeiro eu gostaria que vocês... Dois minutos para vocês assinar a chamada... Pode começar a assinar a chamada, gente... Por favor... Deixa eu ver se está gravando... Porque ontem não gravou, gente... Chegou bem na hora de assinar a chamada, Nicole... Pode assinar aí, tá? Eu estou percebendo que os alunos que assistem às aulas são os mesmos... E os alunos que não assistem às aulas são os mesmos... Então... Esses alunos que não estão assistindo às aulas... Que são cerca de 80... Não vão atrasar o curso, não... Não vão atrasar o curso, não... Eles é que não estão assistindo às aulas... Agora eu vou deixar lá... Gravado lá no... No YouTube, né? Vou deixar lá... Tudo bom, Nicole? Foi bom que você chegou... Só que eu dei uma revisãozinha rápida... Mas eu sei que tem muito buraco ainda... Tem muita gente que está voando ainda... E eu queria que vocês formulassem as perguntas... Assim... Eu não gostaria que você dissesse assim... Eu não entendi nada... Eu não entendi nada... Eu não entendi nada... Não... Tente formular uma pergunta, tá? Que aí eu posso responder... Eu não entendi nada... Eu vou ter que explicar tudo... Não dá... É uma matéria complicada... Não é matéria para a gente ensinar... No terceiro ano... É uma matéria do primeiro ano... Mas eu tenho certeza que vocês não viram... Pelo menos todas as... Inclusive a decomposição dos vetores, tá? E por que a gente vai utilizar, tá? Então, gente... Eu já vou supor que vocês têm dúvida... Mas que eu não preciso perguntar se vocês entenderam tudo... O que vocês acham? Eu pergunto se vocês entenderam tudo... Mais ou menos... Nada... Eu não gostaria de colocar nada... Só... S e mais ou menos... Só... S mais ou menos... E quem que for botar mais ou menos... Eu gostaria que você formulasse a pergunta, entendeu? Para a gente ir tirando dúvidas... Depois eu vou resolver dois exemplos... De questões mesmo... Relativas à nossa matéria... Para... Que aplica... Esses conceitos que a gente viu da... Da soma vetorial... Ninguém está se posicionando... É... Peraí, só um artigo, gente... E aí, gente... Alguém quer se pronunciar? Então, todos entenderam tudo? Então, coloque para mim... Eu estou ficando sem saber, gente... Bota aí S... Mais ou menos... Ele não entendeu nada... Sim... Entendeu tudo... Entendeu tudo? Não acredito... Entendeu tudo... Puxa vida... Puxa vida... Vocês estão... Meio me enchendo de orgulho... Entendeu tudo mesmo... Pô... Bicho... Francamente... Se alguém entendeu mais ou menos... Bote aí... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou clicar aqui no resumo... Tá... Eu sei que está muito mal desenhado e tudo... Mas eu vou botar lá no grupo de vocês... O grupo de vocês... Eu vou botar para... Quem quiser ter um resumo... Desumo... Tá... Dessa parte aqui... Tá... Tá... Essa prova... Esse tipo de prova aqui... A gente chama a prova por identidade... Que a gente encontra um igual a um... Não sei o que... Mas a gente chegou a provar... Tá... A gente chama a prova por identidade... Tá... Então vamos... Vamos agora para um exemplo... Deixa eu fechar esse leia 2... Vamos para o leia 3... E vamos para um exemplo... E aí... Pronto... A gente finaliza a aula... Uma boa... Tem dois exemplos aqui... Tá... Então vamos lá... Três objetos idênticos... Estão alinhados no vácuo... Conforme a figura... Suas cargas elétricas são iguais... Então... Você tem três objetos idênticos... De cargas elétricas iguais... Significa que elas são... Se elas forem positivas... Elas são todas positivas... Se forem negativas... São todas negativas... Entre A e B... Entre A e B... Entre A e B... Tem uma força... É uma força de repulsão... Entre A e B... Tem uma força de 8 newtons... Então... Entre A e B... Você tem aqui... Entre A e B... Entre A e B... Que tem uma distância de... Ele diz que tem uma força... Lógico que essa força vai ser de repulsão... Já que todas as cargas elétricas são iguais... E os objetos são idênticos... E etc e tal... Então vai ter uma força de repulsão... Ele está dizendo que nesse caso aqui... Tem uma força de repulsão... De 8 newtons... A força... De... Botar só o módulo dela... Tá... 8 newtons... Eu já estou representando o vetor aqui... Com a direção e sentido... E a força de repulsão vai ser de 8 newtons... Entre A e B... Muito bem... Determine... Letra A... Então vou botar aqui letra A... Determine letra A... A intensidade da força elétrica... Entre B e C... Obviamente... Como as cargas são iguais... E etc e tal... Papapapá... Papapapá... Essa questão não tem lógica... É a mesma coisa... A mesma situação... A distância... Pois não... Desculpa interromper, pessoal... É claro... A Maria me mandou dizer que a internet dela está travando muito... Aí eu acho que ela não está conseguindo ver no momento... Tá... Tudo bem... Eu não posso fazer nada... Então... É... Eu... Tomara que fique gravado... Tomara que fique gravado... Aí eu vou botar assim que... Liberar... Eu vou botar... Vou disponibilizar na internet... Tá... Aí depois eu não assisto pelo YouTube... Tá... Então veja o seguinte... Letra A... Veja como não tem lógica a pergunta letra A... Veja como é fácil a pergunta letra A... Porque as cargas são todas iguais... A distância entre B e C... É a mesma distância entre A e B... Tá... Que é a mesma distância entre A e B... As cargas são iguais... A distância é igual... Não mudou nada... Então a força... Vai ser uma força... Também de 8 N... Você não mudou nada... Não mudou a distância... Não mudou as cargas... Não mudou nada... Então a força... Vai ser de 8 N... Tá... Certo... 8 N... Beleza... Vamos para a letra... Vou botar aqui... Tá gente... Letra B... A intensidade da força entre A e C... Aí é uma pergunta mais inteligente... Porque A... Veja só... O que é que aconteceu... A... É a mesma carga de C... As cargas não mudaram... Mas a distância foi aumentada... Em duas vezes... Porque a distância entre A e C... É 2D... Não é? Ora... Então... Você pode... Você pode... Resolver esse problema... Algebricamente... Você precisar da força... Depois você usa a força... Tá? A força entre A e B... É... Vamos chamar de... K... QA... QB... Sobre D ao quadrado... Não é isso? Não é assim, né? Lei de Coulomb... Não é isso, né? É isso, né? Agora... Ele quer saber a força entre... A... E C... Vai ser uma força de repulsão... Mas... Lembre-se que... A força QC... É igual... A força QB... É igual... Porque as três cargas são iguais, tá? A carga... A carga é igual, tá? A carga é igual... Então... Essa força F... É a nossa força padrão... Entre A e B... Entre A e B... Ora... A força entre A e C... Entre A e C... Vai ser o quê? Vai ser... K... QA... QC... Sobre 2D ao quadrado... Não é? 2D ao quadrado, né? Então... A força entre A e C... Vai ser... K... Vai ser... QA... QC... É igual a QB... Então... QA... QB... Dividido por... 2 ao quadrado é 4... E D ao quadrado... Né? Veja... Esse camarada daqui... É a força entre A e B, né? Esse camarada daqui... É a força entre A e B, né? Isso... K... QA... QB... Sobre B ao quadrado... K... QA... QB... Sobre B ao quadrado... Então... Eu posso dizer que a força A e C... Vai ser a força A e B... Dividido por 4... E era de se esperar, né? Se a gente afasta duas vezes... A força cai quatro vezes... Como a força era 8... Agora... A força vai cair... A força A e C... Vai ser de... 8 dividido por 4... E vai dar 2 N... Tudo bem, gente? Se alguém não entendeu aqui... Me interrompe, tá? Me interrompe, tá certo, gente? E finalmente ele diz... Que é a intensidade da força resultante... No objeto C... Veja só, vamos lá... Você tem... Deixa eu botar mais pra baixo um pouco de nada... Letra C... Deixa eu botar um traço aqui... Ele quer a força resultante... Em C... Você tem A... Você tem B... E você tem C... Certo? Aqui é A... Aqui é B... E aqui é C... A gente já calculou que entre B e C... A força entre B e C... Entre B e C... A distância é B e tal... A gente já calculou que entre B e C... É a mesma coisa de A e B... Que é 8 N... Então... Entre B e C... A força entre B e C... Força B e C... É 8 N... Estou botando só o módulo, tá? E a gente também já calculou a força... Entre A e C... A gente acabou de calcular, né? Entre A e C... A gente calculou a força... Como sendo quanto? De 2 N, né? E lógico que é de repulsão, né? Lógico que é de repulsão... Então... A força entre A e C... A gente já calculou... Que é de 2 N. Ora... Só existe a interação de C com B... E a interação de C com A... E uma interação não interfere na outra... Então... O C está recebendo uma força de B... De repulsão... E está recebendo uma força de A... De repulsão também... Qual é o valor da força de repulsão de C... Em relação a B? 8 N... Qual é a força de repulsão de C... Em relação a A? 2 N... A gente acabou de calcular... Então... Como os dois vetores estão na mesma direção... E no mesmo sentido... E no mesmo sentido... A força resultante no objeto C... Vai ser a força de C... Vou escrever de forma vetorial aqui... Mais a força AC... Que nesse caso... Por ser da mesma direção e no mesmo sentido... O módulo de FC... Vai ser... Os oito... De BC... Mais os dois... De AC... Porque estão na mesma direção e no mesmo sentido... Então... Pois não, fale... Fale a diferença... Se fosse uma força diferente... A força é uma grandeza vetorial... Não... A força é uma grandeza vetorial... Então... Só um momento... Se eu estou aumentando o volume... A força é uma grandeza vetorial... Certo? Não importa se essa força é uma pessoa puxando... Uma está puxando com oito... Ou a outra está puxando com dois... Então a força é resultante de 10... Essa pergunta é sua? Foi... 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 Pronto... Não interessa ser a campo elétrico... Aqui tem a massa... Bota esse cara... Bota esse cara... Em pé... Aí o cara está puxando... Um... O cara mais pesado está puxado... Sendo puxado com oito... O cara mais leve está sendo puxado com dois... Você grudou um no outro, né? Um de dois e um de oito... Como será... E... Você está com duas forças gravitacionais... Você vai somar... Tá? Porque... Se você pega um corpo... E gruda no outro... Você vai somar... Então... Quando você está somando vetorialmente... Se elas estão na mesma direção... No mesmo sentido... Qualquer grandeza... Se fosse deslocamento... O C deslocou oito metros... E depois deslocou dois metros... Ele se deslocou dez metros... Deslocamento também é uma grandeza vetorial... Certo? Mais alguma dúvida, gente? Quanto a essa... Foi legal... Porque a gente aplicou... Pelo menos... Foi a mais fácil... Mas... De qualquer forma... A gente tem uma aplicada... Legal aqui... E viu que... Quando... Os vetores estão na mesma direção... No mesmo sentido... A gente simplesmente... Somos módulos... Tá? Aqui a gente utilizou... A lei de Coulomb... Viu que... Quando a gente dobra a distância... A força cai quatro vezes... Então... A gente descobriu... Qual é a interação... Entre A e C... A gente sabia... A interação entre B e C... A gente sabia... A interação entre B e C... E sabia... A interação entre A e C... Todas as suas... Duas são de repulsão... A e C é de dois... B e C é de oito... Então... A soma vetorial vai dar... Dez... Porque eles estão na mesma direção... E no mesmo sentido... Todos os dois são de repulsão... A... Mas A está sendo repelida também... A... Mas B está sendo repelida também... Não interessa... Para mim não interessa... Eu não... Eu não estou vendo isso aqui... Eu estou... Eu quero... Eu quero saber... Ele perguntou claramente... Qual é a intensidade da força elétrica... Resultante no objeto C... Então... Eu só quero saber o que é que C está sofrendo... Aí eu não quero... Não me interessa... O que é que os outros estão sofrendo... Tá? Só me interessa ver o que é que C está sofrendo... Beleza? Beleza, gente... Então vamos ver se dá para fazer essa questão... Para a gente fechar essa aula hoje... Com chave de ouro mesmo... Você tem um triângulo equilátero... Tá? O triângulo equilátero tem os três lados iguais... Tem os três ângulos iguais... Ângulos iguais... Quanto? 60 graus... Não é isso? Me corrija se eu estiver errado... Tá, gente... Porque eu... Hoje eu não estou nem raciocinando... Porque eu acordei... Eu acho que é 60 graus... A soma dos ângulos internos... De um triângulo... É 180... E... Obviamente... Todos os ângulos... É... 60 graus... Cada um... 60 graus, né? Eu vou... Eu vou... Eu vou apagar aqui... E vou... E vou... Eu vou... Eu vou apagar aqui... Porque eu vou... Eu vou copiar esse cara... Deixa eu copiar esse cara aqui... Deixa eu copiar esse cara... E colocar ele aqui embaixo... Só para ficar mais fácil de... Essa figura está muito pequenininha... Depois vocês agitam aí, certo? Então, olha só... Nos vertes do triângulo equilátero... De 3 metros de lado... Estão colocadas a carga... Q1 e Q2... Q1 e Q2... Q1 e Q2... É... Aqui está 1,0... Vezes 10 a menos 7 coulombs... Então, eu vou botar somente... 10 a menos 7 coulombs... Porque vezes 1 é a mesma coisa, né? Então, 10 a menos 7 coulombs... Vale Q1... 10 a menos 7 coulombs... Vale Q2, tá? E Q3 vale 2... Eu não vou botar vírgula 0... Com 2 algarímpicos significativos, não, tá? Para simplificar a conta... Eu vou botar... Com 1 algarímpico significativo só... Depois eu corrijo isso, tá, gente? É... Para não ficar botando um monte de número... 2 raiz de 3... Eita... Deixa eu não escrever aqui... Porque aqui eu vou desenhar... O Q3... Essa carga aqui... Essa carga Q3... Essa carga Q3... Vale... 2 raiz de 3... Vezes 10 a menos 7 coulombs... Agora vamos ver os sinais... Estão colocadas as cargas... Q1, Q2... E Q3... Como ele não falou sinal nenhum... A gente vai... É... Achar, pelo menos... Perceber que... São cargas todas positivas, tá? Então a gente vai... Vai inferir isso... Porque ele não falou nada sobre sinal... Então todas essas cargas... A gente vai achar que elas são positivas, tá bom? Então vai haver repulsão, tá? Então a gente pergunta... Qual a intensidade da força resultante... Que atua em Q3? Vê só... Em primeiro lugar... Como... Como Q1 é positivo... E Q3 é positivo... Você vai ter uma força de repulsão aqui... Que vai acompanhar essa linha aqui do nosso triângulo... Que vai ser isso aqui, ó... Vai ser a força... A força... Metorial... 1, 3... Entre 3 e 2... Vai ser uma força de repulsão aqui também... Estou exagerando um pouco, mas tudo bem... A força... F2, 3... Ele quer saber... Aí vê só... Tem uma certa simetria aqui, né? Tem uma certa simetria... Por ter uma simetria... O vetor resultante... Como eu vou desenhar aqui... Vai invadir aqui em cima o espaço um pouquinho... Vai ser exatamente aqui no meio, tá? Vai ser um vetor exatamente aqui no meio... Exatamente aqui no meio, tá? Agora... Ora... Eu sei... Eu sei que esse ângulo... Ângulos... Aí vocês me ajudam na geometria... É... Opostos... Como é que se chama? Esses dois ângulos são iguais... Porque você tem uma reta aqui... Você tem uma reta aqui... Então eles são... Ângulos opostos... Quem é que sabe... Quem é bom em geometria aí... Pode dizer... Esse ângulo a gente chama... Ângulos opostos... Quando você tem... Um cruzamento aqui... Esse ângulo é igual a esse... Aí você tem que... São ângulos... Internos opostos... Sei lá... Eu não sei... Tem um nomezinho... Mas... Só que esse ângulo aqui... É de 60 graus, tá? É... É de 60 graus... Tá certo? Bem... Aí é o seguinte... Esse ângulo é de 60 graus... Aí a gente tem que calcular... Qual é a força de interação... Entre 1 e 3... Qual é a força de interação... Entre 2 e 3... Então... Entre 1 e 3... Estou calculando o módulo, tá gente? Vai ser... K... Zero... Vezes... Q1... Q3... Sobre a distância ao quadrado... A força entre 2 e 3... É a mesma, tá? Porque... Q2... É... A mesma coisa de Q1... Quando eu calcular uma... Eu vou estar calculando o outro... Q3... Eu estou repetindo aqui... Q2... É a mesma coisa de Q1... E a distância ao quadrado, tá? Então... Vamos calcular... Aqui vai dar... 9 vezes 10⁹... Não vou colocar as unidades não, tá? Q1... É 10⁻⁷... Q3... É 2 raiz de 3... Vezes 10⁻⁷... E a distância... É 3 metros ao quadrado... Então... 3 metros ao quadrado... Corta com esse 9... Eu vou ficar com... F13... Como 2 raiz de 3... Vezes o quê? 10⁹... Com 10⁻⁷... Dá 10²... Com 10⁻⁷... Dá 10⁻⁵... E esse valor... Vale para esse cara também... Porque os números são todos iguais, tá? Então... O F23... Também vai valer a mesma coisa... O F23... Também vai valer 2 raiz de 3... Vezes 10⁻⁵... Já que os valores são todos iguais... Então... Não tem para que fazer o cálculo, tá? Agora... Como é que a gente calcula? A gente vai calcular... Por... Só tenho 5 minutos... A gente vai calcular por... É... Pelo... Pelo... Cosseno, né? A força resultante ao quadrado... Vai ser... F13²... Mais... F23²... Mais... 2 vezes... F13... F23... Vezes o cosseno... De θ... Então... Vamos ver se a gente faz essa conta rápida... É... Os Fs são todos iguais... A... 2... Raiz de 3... Vezes 10⁻⁵... Os Fs são todos iguais a isso... E o cosseno de 60... É 1 meio, né? O cosseno de 60 é 1 meio, né? O cosseno de 60 é 1 meio, não é isso? O cosseno de 60 é 1 meio... Então... Vamos lá... Vamos ver se a gente consegue calcular... O tempo acaba aqui... Então... A força resultante ao quadrado... Vai ser... 2 raiz de 3... Vezes 10⁻⁵... Ao quadrado... Mais... 2 raiz de 3... Vezes 10⁻⁵... Ao quadrado... Mais... F13... É igual a F23... Então... Vou botar ao quadrado também... 2... Vezes... 2 raiz de 3... Vezes 10⁻⁵... Ao quadrado... Porque... Tanto F13... Como F2... São iguais... Ora... Se os números são iguais... Um cara multiplicado por ele mesmo... É ele ao quadrado... Concorda? Vezes o cosseno de 60... Que é 1 meio... Então... Esse 1 meio... Eu posso contar com 1 meio... Então... Como esse cara... É igual a esse cara... Que é igual a esse cara... Eu tenho um elefante... Mais um elefante... Mais um elefante... Eu tenho 3 elefantes... Concorda? Então... Eu tenho F²... Vai ficar 3 vezes... 2 raiz de 3... Vezes 10⁻⁵... Ao quadrado... Vocês entenderam isso? Vê só... Eu tenho um cara aqui... Que eu vou chamar... De A... Eu tenho outro cara aqui... Que eu vou chamar de A... Eu tenho outro cara aqui... Que eu vou chamar de A... Então... Eu tenho 3A... Quanto é A mais A mais A? 3A... Não é isso? Não importa se o cara... É bem complicado... 2 raiz de 3... Vezes 10⁻⁵²... Mais... 2 raiz de 3... Vezes 10⁻⁵²... Mais... 2 raiz de 3... Vezes 10⁻⁵²... Eu tenho 3 vezes 2... Raiz de 3... Vezes 10⁻⁵²... Então... Esse nosso S²... Vai ficar igual a... Estou fazendo rápido... Estou com medo que acabe o tempo... Tá, gente? Aqui é tudo a multiplicação... Eu vou levar tudo ao quadrado somente... Então... 2² dá 4... Raiz de 3² dá 3... 10⁻⁵²... Dá 10⁻⁵²... Certo? Então... Eu tenho que F... Vai ser quanto? É... F²... Vai ser... 9 vezes 4... Eu não vou fazer essa multiplicação... Porque depois eu vou tirar a raiz quadrada mesmo... Vezes 10⁻¹²... É tudo multiplicando... Então... 3 vezes 3 dá 9, né? A menos 10... Agora... Quem é que vai ser o valor de F? Raiz quadrada... Desse cara... 9 vezes 4... Vezes 10⁻¹²... Que vai dar quanto? Raiz quadrada de 9 é 3... Raiz quadrada de 4 é 2... E de 10⁻¹⁻¹ é 10⁻¹⁵... Então... Eu vou ter 5 vezes... Não... 3 vezes 2... Então... 6 vezes 10⁻¹⁵... Tá? Então... A força resultante... Vai ser 6 vezes 10⁻¹⁵... Desculpa ter resolvido bem rápido... Mas a gente só aplicou a lei dos cossenos mesmo, tá? Desculpa ter resolvido bem rápido... Depois você dá uma assistida no YouTube... Bota lento... Se você quiser... Ver a conta mais lenta e tal, tá? Mas é porque eu estava preocupado... Porque falta um minuto... E eu quero fazer a chamada, tá bom? E se alguém tiver dúvida... Eu tiro na próxima aula, tá? Porque eu quero encerrar a aula na hora certa, tá? Então... Essa daqui a gente utilizou só a lei dos cossenos, tá? Depois dá uma revisada... Eu vou tirar uma fotografia posteriormente... E vou botar lá no grupo... Agora... Eu vou fazer a chamada para quem... Esqueceu de fazer a chamada... Nesse caso... Deve desconsiderar a força A... Por exemplo... De... Ah, você está falando do outro problema, né? Você não desconsidera a força A, não. Ela existe. Você não desconsidera... Ela existe, tá? Você apenas não leva ela em conta... Porque você quer a força resultante no B... Então, você pega A com B... Não, desculpa. Você pega B com C... E pega A com C... Aí você vê a força resultante... De B com C... E A com C, tá? Você está levando em consideração... Só o que está acontecendo com C... Que existe uma força de repulsão contra A... Por causa de C... Existe, mas ele não está interessado nela... A gente está querendo saber... A força resultante somente em C... Aí vê a interação entre A e C... A interação entre B e C... E simplesmente soma, tá? E nesse caso aqui... A gente usou a lei dos... Lei dos cossenos e tal... E calculou... Eu espero que vocês tenham entendido... Se vocês não entenderam... Eu vou postar essa questão lá... Daqui a pouco eu vou postar lá no grupo... Aí você dá uma revisadazinha... Porque eu fiz um cálculo bem rápido... Porque eu estava querendo acabar a aula, tá? Então, gente... Eu vou finalizar a gravação e... Não, olha... Eu não posso finalizar a gravação... Eu quero saber... Mais alguém esqueceu de assinar a lista de chamada? Pessoal... Eu vou pedir para os coordenadores de turma... Para os terceiro A... Terceiro B... Terceiro C... Eu não vou recuar a aula de gente que está faltando aula... Eu estou com 120... Eu estou com 80 alunos faltando aula hoje... E esses são os mesmos alunos... Aí no final do ano vai ficar... Ah, não estou entendendo... Ah, não estou entendendo... Ah, não estou entendendo... Aí eu não aceito não, gente... Não entender... Acompanhando a aula eu aceito... Mas não entender... Sem acompanhar a aula... Não aceito de jeito nenhum... Então... Esses 80 pessoas... Não vão entender nada... Porque vocês viram a dificuldade... Vocês tiveram para entender... Eu tive que fazer uma revisão... Depois explicar... É... Bem... De forma... Bem patrimoniosa... Depois eu... A gente entrou em vetores... Né? Tá tudo bem... Tá bom... Esses probleminhas... Depois você entra em contato comigo... Porque... E eu vou botar na internet... Esse vídeo de hoje está sendo gravado... Até agora foi o capítulo 1 e 2... Exatamente... Capítulo 1 e 2... Só que... A gente teve que ver vetores... Porque tem muita questão que envolve vetores... Se você for fazer o exercício... E... Eu vou passar o link... Dos... Dos... Oficial lá do Classroom... Vocês entram... Por favor... Porque eu vou passar já uma atividade... Para a próxima semana... Eu vou ter que passar essa atividade hoje... Porque se eu passar na segunda... Alguns alunos vão reclamar... Passa o fórum do dia... Na aula de física... Não sei o que... Aí eu só posso passar na quinta-feira... Porque eu nem tenho aula... Entendeu? Então eu vou passar essa atividade hoje... Mas eu vou voltar... Eu estou muito doente... Eu estou com muita dor... Muita dor mesmo... E estou tomando remédio pesadíssimo... Quase que eu não acordo para dar aula hoje... Tá, gente? Então, gente... Pessoal... Eu espero que vocês tenham compreendido... Se vocês não compreenderam... Revejam lentamente... Eu vou tirar uma fotografia... Botar no grupo... E caso você... Não tenha entendido alguma coisa... Na próxima aula... Você diz... Ó, professor... Você entra 15 minutos antes... Que eu abro a live antes... Aí você diz... Ó, professor... Eu gostaria que você... Revisse aquela questão... Da... Da lei dos pacenos e tal... Que foi a segunda questão... Porque eu fiz bem rápido... Tá bom, gente? Agradeço muito vocês terem acompanhado até agora... Beleza? Eu vou interromper a gravação agora... Tá... Tá... Tá...